Agora são 6 horas e 55 minutos, você vai ver nesta edição a última do mês de maio. Onda de violência em Teoflotone. Polícia registra duas mortes por assassinato em menos de 24 horas. Em Governador Valadares surgem novas informações que podem esclarecer o homicídio de um homem em um distrito da cidade. Existe a suspeita de que ele teria tentado atirar nos militares. E o MG Record também vai falar de acidentes. Em Manhoaçu, saiba o que aconteceu com o motorista que não conseguiu frear o carro e bateu de frente com a estrutura de uma loja. No esporte, o segundo dia de jogos da Copa das Atléticas dos Vales. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora na TV Aberta e no facebook.com.br tv leste. MG Record